Olá meus consagrados, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje, nosso sabadão aqui das speedruns, vamos falar aqui de speedruns de jogos longos, jogos que duram mais de 10 horas aí, ou um tempo considerável, e que são feitos em menos de 10 minutos. Pois é, os caras conseguiram descobrir métodos pra zerar esses jogos que são considerados longos para pessoas que jogam normalmente, terminar eles em 10 minutos, o que é extremamente, bizarramente rápido. Então vamos comentar um pouquinho sobre essas speedruns aí mega rápidas, e se você puder deixar seu like, se inscrever no canal pra ajudar nós, ajudar o vídeo a ser divulgado, o like é muito importante, e me sigam nas redes sociais, estão aí na descrição, e vamos falar dessas speedruns marotamente rápidas. Eu acho que se eu for falar de qualquer tipo de speedrun, talvez envolva alguma speedrun de Mario, mano. E sim, eu poderia ter colocado uma varalhada de jogos de Mario aqui, porque muitos deles acabam sendo terminados em menos de 10 minutos. Ou até menos de 5 se bobear. Mas aqui está uma speedrun que termina em 3 minutinhos aí, que é uma speedrun que inclusive eu nunca falei aqui no canal, e eu pretendo fazer até um vídeo comentando sobre ela completa, que é a speedrun de Super Mario Bros. 3 de N%, que dura 3 minutinhos apenas. Mario está de longe de ser o maior jogo aqui dessa lista, ele dura em média de 4, 6, 7 horas aí, de uma pessoa normal jogando. Mas desse tempo caindo para 3 minutos é algo extremamente considerável. E aqui envolve muita, mas tipo muita manipulação de RNG, para poder as coisas darem certas, e também um pouco de warps. Basicamente, ele vai pegando os warps no mapa, para poder ir para o mundo 7. E chegando no mundo 7, uma série de procedimentos é feito, até ele conseguir realizar um bugzinho que é crucial para terminar o jogo. Ele simplesmente consegue entrar com o Mario, dependendo da velocidade você consegue entrar com o Mario e certos objetos. O Mario consegue entrar um pouquinho, e depois ele é automaticamente expulso pelo jogo. Mas isso é o suficiente para ele conseguir entrar na parte do cano, mas ao invés de ele entrar para cima, que é onde ele deveria entrar no cano, ele entra para baixo. Então a programação do jogo basicamente é o seguinte, quando o Mario entra no cano, a direção dele, se ele estiver indo para baixo, por exemplo, ao encostar na saída, vai realizar a saída do Mario, né? E a mesma coisa para cima. Como ele entrou num cano para baixo, que na verdade ele deveria entrar para cima, o Mario não tem nenhuma saída, então ele fica eternamente caindo no mapa do jogo. É muito bizarro. E chega um momento que ele acaba o mapa, e o jogo começa a carregar outros endereços da memória, e bagunça tudo, tanto que o mapa fica uma verdadeira algazarra, mano. Tipo, nada está com nada ali, as tiles são geradas de uma forma aleatória, fica tudo bugado, não é um mapa jogável. Mas em um momento ele consegue, né? A memória carrega com a saída de um cano, ele sai num dos canos bugados, e ele conseguindo manipulação de CRNG, ele consegue ativar um teleporte para ir para o final do jogo, chamando o final do game, desse jeito. É um bug muito bizarro, e talvez eu faça um vídeo contando um pouco mais sobre ele, porque ele tem bastante detalhezinhos técnicos, e é bem legal. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Mas é uma espirula também, bem rapidinha, e três minutinhos é muito rápida. Ok, para tudo que provavelmente Two Worlds tem a speedrun mais legal de todos os tempos, e ela se tornou basicamente uma das minhas speedruns favoritas, porque ela é muito engraçada, cara. Esse é um jogo que é aquele RPG que te dá uma certa liberdade, você tem aquelas quests épicas principais para seguir e tal, porém, acontece que o vilão principal do jogo, ele está logo ali no início da primeira vila que você chega como um NPC. Então ele está lá, você pode atacar ele e tal, só que ele é muito forte para o início do jogo, você vai morrer, né? Porém, né, o que acontece é um negócio muito legal. Os caras vão lá e atacam ele, né, e aí ele vai entrar no modo agressivo. O jogo te dá essa liberdade de atacar quem você quiser, basicamente, e aí, né, ele vai para cima de você. Só que, aqui acontece uma parada muito legal. Lembra do Skyrim quando você ataca uma galinha e, tipo, a cidade inteira vai para cima de você? Pois é. Into Worlds, se você atacar um NPC ali, um cidadão, vai acontecer o mesmo. Porém, vai acontecer com quem atacou. Então o cara simplesmente ataca ali esse vilão principal que está logo no início do jogo ali como um NPC e ele vai para cima do jogador. E se o jogador ficar um ponto certinho ali na pedra, o vilão vai castar uma bola de fogo que vai matar o jogador, mas vai acertar um cidadão da cidade ao mesmo tempo. E quando você renasce, simplesmente vai estar aquela revolta popular inteira da cidade. a cidade e a vila inteira atacando o vilão do jogo num porradeiro sinistro, mané. Parece uma roda punk insana, tá ligado? E você só assiste, só assiste o bagulho e espera um pouquinho que o cara vai falecer. E aí vai já ativar a cena final do jogo que você derrotou o chefão. Quer dizer, a cidade bolada da vida derrotou o chefão. Olha que louco, vai. É muito engraçado essa speedrun. E ela leva 1 minuto e 45 segundos com recorde mundial pra ser feita de um jogo que dura umas 20 e poucas horas. O que é fenomenal, parece que até foi planejado. Eu não sei se isso foi intencional ou não, mas parece que foi planejado pra ser feita desta forma a speedrun. E talvez seja uma das speedruns mais engraçadas que eu tenha visto. Outro jogo também que é zerado a uma velocidade insana é Prey. Um jogo que dura em média 20 horas. Mas nas speedruns ele é zerado em 6 minutos. Isso porque ele é um jogo que te dá uma ótima liberdade, né? Você tem aquela arma ali de cola que você consegue acessar locais do jogo que te dão uma muita liberdade de exploração e consequentemente te dão mais liberdade de se achar bugs, né? O jogo já começa com um bug que o cara pega a cadeira e joga e usa a cadeira pra sair do mapa e pular a parte inicial do jogo e simplesmente ele usa a cola pra poder atravessar paredes em muitos momentos. Isso dá uma liberdade dele incrível de varar pelo mapa em sérias partes, cara. Ele usa duas colas ali onde ele fica meio que preso no meio e ele consegue sair pela tangente ali atravessando a parede. Isso aí é usado no jogo o jogo é um amontoado de saídas de parede de atravessar a parede basicamente. E é por isso que ele acaba sendo um jogo tão rápido assim de se zerar, cara. É muito insano isso e tipo 6 minutos de um jogo de 20 horas só com esses bugs bizarro mesmo porque, cara deve ser impossível fazer isso sem bugar. mas é basicamente um jogo 90% out of bounds 90% tu tá fora do mapa e é um jogo de primeira pessoa muito legal, velho. Esse fato de você ter aquela cola que você faz tudo ali acessa vários locais te dá uma liberdade de bug incrível. Bob Esponja a versão Rehydrated que é a versão remake que fizeram do jogo de plataforma do Bob Esponja eu trouxe essa speedrun comentando aqui no canal porque ela é realmente insana assim no nível de rapidez mesmo o jogo em geral ele dura por 10 horas mais ou menos mas as speedruns dele duram em média 1 minuto 1 minuto 37 o recorde mundial isso porque existe uma forma de você bugar o menu do jogo você pode fazer fast travel usando o taxi em alguns pontos do mapa mas se você apertar os botões ali certinho no movimento rápido ele meio que engana o jogo e te desbloqueia viajar pra qualquer ponto do jogo então simplesmente o cara viaja pro final do jogo onde ele enfrenta o Bob Esponja robôzão e passa ali pela fase de dentro do robô então basicamente a speedrun é fazer ali derrotar o robô e passar por dentro dele chegando no final do jogo isso daí leva 1 minuto 37 muito rápido mesmo um jogo de 10 horas reduzido a 1 minuto é os caras são muito loucos mesmo Luffy A2 é um jogo de RPG bem antigo já e é aquele jogo que dura também 20 e tantas horas quase 30 horas JRPGs tendem a ser muito grandes porém o jogo ele é zerado em 51 segundos são tipo é segundos mesmo e mano esse jogo eu nem sei direito como é feito eu só sei sentir o bagulho eu só vejo o bagulho sendo feito e falo caraca que merda é essa porque ele segue mais ou menos a premissa de um glitch que eu falei aqui de Pokémon que você consegue zerar o jogo em 0 segundos sabe é basicamente isso porque é uma manipulação uma mexerção no menu o cara mexe no menu tão rápido que você se perde mas o fato é que ele consegue mexer no menu o suficiente para bugar o jogo para poder fazer alterações ali na memória do jogo e fazendo essas alterações é possível triggar e chamar o final do jogo simplesmente tipo e num resumo grosso isso aqui é uma speedrun muito estranha e muito louca mais de um jogo de 30 horas para 51 segundos é algo fenomenal né é outro fenomenal assim porque é um bug montuado de bug aleatório e só para finalizarmos aqui nós temos Luigi Mansion eu acho que eu já mencionei esse jogo aqui em bugs bizarro de speedrun e porque o bug de Luigi Mansion simplesmente deixa tudo muito cômodo sabe ele é zerado em speedrun em 8 minutos e isso tudo graças a um bug que você consegue em um determinado ponto do jogo também atravessar a parede assim a la Prey Memo e aí você atravessando convenientemente você consegue chegar no ponto onde você já vai enfrentar o Bowser que é o chefe final do jogo então esse bug basicamente te guia para o final do jogo de uma forma semi simples você só precisa fazer a parte do começo realizar alguns procedimentos que levam 6 minutinhos e depois simplesmente bugar o jogo e enfrentar o Bowser pois é insano pra caramba e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal muito obrigado para a produção de vocês grande beijo grande abraço eu fico por aqui até o próximo vídeo beijo no popô e fui